Meu amorzinho, onde que nós estamos indo? Estamos indo na West Zone Comer o que? Feijada, seu cu Salve, taraberega, seja mais... Sempre em casa Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje estamos indo, finalmente Eu achei a roda do Civic Graças a Deus, vou passar lá na West Zone Loguinho deles aqui Pra comer uma feijuca com os caras Depois eu vou buscar a roda com meu parceiro Daniel Será que a roda vai ficar da hora? Deixa seu like, tamo junto Um beijo do Tetra e vamo pro vídeo Vai, fala que a Maroc da pau em Civic Buscamos, caralho Se é assim, com amor, conta muito Olha lá a Mara Cortando Isso que nem é Civic é assim Senão a Maroc tava chorando Mentira, nós estamos bem, com paciência Chegamos aqui Olha as marcas de borrachão no chão É assim que você sabe que você chegou na West Zone Olha lá a loja dos caras Olha lá Matem no campo Tô batendo agora com os caras da West Enquanto a minha roda ainda não chega O cara não é uma situação que é esse Mas já tô aqui esperando Entendeu? Pega, feijuca, top Deixa eu falar Ah E não é Skowitz Que é pra dar aquele grau E ainda vai ter mais coisa que a gente vai gravar hoje Mas vai ficar com o próximo vlog Qual cor que você quer que eu coloque, amor? Será que eu pinto o carro, galera? Comentem aí Aquele cara que vai ficar Envelopar Escolham aí, galera Votem Sério? Essas quatro cores você escolheu pro Civic? Alguém já falou que tem mau gosto? A gente pode fazer a porta dessa cor Capão dessa Entendeu por que a mulher nunca vai mexer no meu carro? Fascista E aí, Simon É o primeiro Civic Stock Car? É A gente vai fazer uma adaptação aqui A gente vai cortar aqui Vai arrancar, né? Assim vai Vai ficar bonito, não vai? Essa roda acha que fica bonito qualquer coisa, né? Até na parede Pera, você tá chamando o Civic de qualquer coisa? Não, não me entenda mal Não foi você que falou que o Civic não tem torque? Que arruma confusão? É o japonês que falou isso aí lá Isso aí vai longe Essa história vai longe, hein? É Não vou me introverter Nem procura, nem procura Nem procura, sai Ele tá gravando tudo depois É, então, ó Tá tudo filmado Vocês estão fudidos Mas isso aqui não cabe no Civic nunca, velho Olha a diferença E aí, coloca Stock Car? Quem faz referência é a gente Olha lá Será que é verdade? Não vou chegar lá e não pedir a coisa Dieta da benga? Eu não preciso nem chegar lá Eu não preciso nem ir aqui O que você acha? Alemão Come o japonês É, esse negócio de comer não é comendo não Ah, rapaz, a gente sabe que é Não, você falar de comer Dá pau é uma coisa Depois que tomar uma benga possível Que hoje Os japonês depende Se for um GTR, né Então os japonês que é Acho que é mais difícil de comer, né Entendeu? Olha o monstro saindo Olha o monstro saindo E o outro monstro vendo Qual que é melhor? A montanha de Stock Car ou o Civic? Vou de Civic, hein Mano, hoje a gente foi um dia insano Vai ter um vídeo ainda pra vocês Mostrando o que eu fiz no carro Que eu fiz mais coisa Mas agora estamos finalmente Vamos buscar a roda Já tá a noite, vocês estão vendo Passamos o dia inteiro lá na West Mexendo no carro Quase achei que não ia ter Que conseguir buscar a roda Porque o cara não passava o endereço Mas agora ele passou São 7 horas da noite Vamos lá Ver se eu vou gostar da roda Tomara que a roda seja bonita Também que eu já apaguei Mas é isso aí Depois eu conto pra vocês Mais detalhes Estamos indo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho